Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Bom Que Ponteu aqui no canal. Os inscritos querem mais, estou aqui de volta para trazer mais dessas bolichas batalhantes. Bora dar quick play vendo o que vai dar então, galera? Então, vamos nessa, bora lá! E beleza, galera, entramos aqui em uma partida que já temos aqui, ó. Já temos ali um GD Gamer, viciadaço esse menino, viciadaço. Já tá com mais de 21 pontos. Este é o garoto GD Gamer. Então, vamos lá. Eu tô no time dele agora. Calma, 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 que eu não posso deixar isso acontecer, da gente perder, assim. Calma aí, é o Godenreal? Ai, caramba, o cara tem... Ah, não, GD Gamer, você me atrapalhou, GD Gamer. Calma. Ai, quase passei. Passei agora. E caramba, que... Não, mano, não é possível esse cara, mano. Não é possível, esse cara não tá bom. Não tá, não. Se eu não acontecer essas coisas bizarras, não seria... Ai, ele pulou pra cá. O quê? O que aconteceu, mano? O cara... Não, não... É bom aqui. É bom aqui, galera. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já ganhei. Caramba. Trolou! Nossa, não conseguia nem me controlar. Sou eu. Ah, ele vai falar. É fake. Ele vai falar que eu sou fake. Quer ver? Eu falei que sou eu. Ele vai falar. Não, o Godenot não fala que é ele. Godenot fake. Não, esse cara tá muito lagado. Nossa, galera. Esse é o puro creme do lag. Toma. E agora? Como que eu vou ganhar desse cara? Ah, meu amigo. Ai, ai, ai. Olha só. De novo, meu mapa. Só tem esse mapa no jogo agora. Ele vai cair aqui de novo e fazer a mesma estratégia. Ele fez a mesma estratégia e eu fiz uma estratégia diferente. O que estava errado? Acho que o Godenot são... O cara só se joga. É o GD Gamer, cara. Se eu visse o GD Gamer, eu também ia ficar meio assustado. O GD Gamer vai bater ali. Eu sabia. Ó. Inverteu. Ih! Toma. Sabia que ia dar bom, galera. Foi muito bom. Tá, aqui eu já sei que eu vou ter que pisar na setinha. Ah, mas o que é isso, cara? Nossa, mas esse mapa me trollou muito agora. Eu jurava que o chão ia ser o branco. Não que seria o azul. Nossa, eu fui seco, cara. Esse jogo tá muito troll comigo hoje, galera. Não estou gostando. Ah! Esse jogo. É tanta trollagem que eu nunca sei o que é sério o que tá sendo trollagem. Tá, vamos ver. Olha lá. Subiu. Subiu. Vamos subir também, então. Vai pra baixo. Vai ficar aí no cut. Quer ficar descansando? O que é isso? Calma, plataforma. Calma. Relaxe. Relaxe. Porque esse cara é o super lag. E é não, mano. Eu tô muito... Nossa senhora. É o cara lagado. Eu tô jogando muito mal. Mercaderio. Tô jogando bem, ó. Ó. Olha isso. Eu não consigo jogar com esse cara teleportando assim. Eu nunca sei o que ele vai fazer, porque ele fica dando uns peripaques. E é muito estranho. Opa. Calma aí. A moda atualmente do bom que é esses mapas assim, né? Colocar uma pontinha ali. E é isso. Olha lá. Joguei ele pra longe. Ah, eu ia me dar mal, hein. Eu ia. Acabei me dando bem. Bora. Vamos lá. Vamos lá. New player. Que? Mas o que que aconteceu ali agora? O cara deve tá com algum poder. Que ele passou por mim e depois ele apareceu batendo em mim. Me jogando no chão. É o super lag mesmo. Tá. O quadrado é safe, galera. Aqui eu sei que esse quadrado... Aí vai subir pros lados. Beleza. Aí vai agora... Calma aí, meu irmão. Para de bater no GD. Olha lá. Tudo bate em mim. Tudo bate em mim. É o cara batendo em mim. É o outro batendo em mim. Aqui não tem lag, galera. Esse server eu tenho certeza que tá liso. Porque tem o Samuel Maldaner. Sai daí, parceiro. Você vai dubitar isso aí, dá. Sai daí. Sai daí, foguinha. Ih, caiu. Tá vendo? Ele tá vendo? Ele tá vendo? Ele tá vendo? Ô, passou direto. Boa, galera. Aí, ó. Tá vendo? Zeradinho. Lizinho. Tá. O machado. Como assim o machado? Não pode encostar no machado? Tá. Pula. Meu Deus. Ah, mano. Eu queria encostar mais nesse martelo aí, mano. Na verdade, não é o martelo. Eu queria encostar mais nesse machado, ó. Caramba. Eu vou só sumir, né? Fake, né? Sim. Toma. Toma, então. Sobe. Tem que fazer ele subir, galera. Ele vai ficar lá pra cima, ó. Olha lá. Joguei ele pra cima, ó. Já era, bigão. Physics. A. AD. Cara, sabe do que tá falando. A big arena. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai pular ali no quadradinho. Pulou. Tá. Foi direto. Vou bater nele. Não falei no quê? Eu falei que era nele. Podia ser muitas coisas. Ai, ai, ai. Nossa, o que aconteceu comigo ali, mano? O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Faz tanto tempo que eu não jogo o banco que eu tô parecendo uma batata jogando, cara. Olha lá, mano. Tipo assim, não pude fazer nada. Esse mapa aqui é pra dois, né? Pra quatro jogador. Ih, caramba. Vamos lá. Eu sou o Murder. Corre. Corre que eu vou te pegar. Ixi. Ixi. Até eu subir, o cara já ganhou, já. Ixi. Muito ruim subir com isso aqui, galera. Nossa. Agora ele virou um Minotauro. Tá. Tá repetindo um monte de coisa. Vem agora. Vem agora. Quero ver você subir aí igual. O cara é viciadão, Samuelson. Mas vamos ver. Eu também sei. Eu também sei ganhar. Eu também sei. Tá bom? Tá bom? Quando eu não sou o bichão, eu também consigo, mano. Tá vendo? Ganhei também. Nossa. Esse mapa é muito clássico. Nossa. Galerison. Esse mapa é clássico, mano. Olha lá. Eu pulou. Aí ele vai entrar. Tudo bem. Aí eu tiro ele. Aí ele vai adentrar. Não vai. Não vai. Não vai não, né? Sai daqui. Vai ficar tentando subir aqui no meu negocinho. Desse jeitinho. Não vai não. Bora. Pega impulso. Bateu. Perdeu força. Passou direto. O cara é surtudo. O cara é surtudo. Só que não. É azarado. Empatamos. Que isso? Level 40? Eu tô muito level zudo então, né? Eu tô muito level zudo. Esse mapa aqui é interessante. Gostei. Achei bonito, só. É o fogo em cima do gelo, hein? Aí sim. O cara é brabo. Ficou muito legal o ski dele. Não sei se deu muito trabalho, mas parece que deu muito trabalho. Porque eu não sei como que ele fez um fogo dentro da bolinha. Deve ter colocado um monte de coisa, né? Tá lagado. Tô sentindo só um pouquinho de lag. Passou direto. Tá, a gente vai ficar pra sempre desses. Tira. Tira. Tirou. Pulou. Joguei pra cima. Para. Pulei pro lado. Só eu desequilibrei, né? Eu pulei lá certinho e desequilibro. Meu Deus do céu. Que isso? Sai fora. Não, 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 não. Deixa isso encostar em mim, não. Credo, velho. O cara tá espirrando. Olha lá, um já foi. Nossa, ele passou muito perto. Ele passou muito perto. Vem, Gabriel. Desce. Toma. Vamos. Toma. Ele vai fazer o Gabriel bater lá também. Bate lá, Gabriel. Ai, volta. Volta, volta, volta. Boa. Ele vai bater lá. Foi. Perdeu a força. Foi. Destruído. Gang Grounds. De novo, cara. Só tem esse mapa no jogo, galera. Só tem esse mapa do jogo agora. Só tem esse estilo agora. O cara vem aqui. Aí ele vai, bate ali. Esse mapa foi o mais estranho dessa moda. Na época era mais UFC. Quem lembra, galera? Que era mais UFC. Era os UFCs agora. É esse o mapa agora. Tem ali uma barriguinha. O quadradinho tem uma barriguinha. Bora, Samuel. Bora. Vamos desempatar. Ele vai encostar ali. Hum, pensei que ele ia bater no cara, hein. Pensei, pensei. Pensei errado, talvez. Joguei pro lado. Opa. Passei direto, talvez. Só que não. Ele vai vir aqui, ó. Pegou muita força. Bora. É isso aí. Tem que fazer isso. Na hora que o cara subir ele, você já tem que... Porque você vai direto. De novo esse mapa. Caramba, só tem esse mapa. Não aguento mais esse mapa. Nossa senhora. Quebrou. Vem, vem, vem. Bateu. Aí ele vai ali, ó. Aí você já tem que estar aqui pra receber. Porque... Ele vai vir aqui. Trolou. Boa. Handle Death. Ih, caramba. Pior que aleatório mesmo. É um jogo de... Nossa, eu dei sorte. Caramba, galera. Foi um sorteado. Boa. Sky Wars. Que isso. É uma pia boa da hora. Sky Wars da hora. Toma. Não. Não foi da hora, não. Eu, Samuel. Eu ponti pro Gabriel. Aí, o primeiro pontinho do Gabriel. Hard. Tá, não é um não se mexa não, né? Ah, tá. Não! A parede! Ainda bem que tem respawn. Eu peguei muita força. Ele vai bater na parede lá. Eu tenho certeza... Quê? Mano, um pontinho no meio do mapa. Trolou demais. Que isso? A grande batalha. Não precisa ir fazer nada. Ai, meu Deus. Olha esse mapa 3D. Ah, tá. Beleza. Da hora esse mapa. Buguei o jogo. É isso. O mapa 3D a gente nunca vai mais ver. Porque não tem mais. Quebrou o jogo, galera. Você sai e entra na mesma fase. Não existe nada. Entramos no limbo do Bonk. Não tem mais jogo aqui. Acabou. Que isso? O cara realmente quebrou a Matrix. Que saiu. Entrei de novo na mesma fase. Mas bom, meus amigos. Eu ficando por aqui com mais um episódio de Bonk.io. Até mesmo o menu bugou. E tamo junto, galera. Clicou no like e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho